Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Nova Iorque classificou as redes sociais como um perigo para a saúde pública pelos seus efeitos na saúde mental dos jovens, tornando-se a primeira grande cidade norte-americana a adotar esta medida. Olá, Eduardo Sá. Muito boa tarde. Olá, Jadito. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Podíamos fazer o mesmo em Portugal? Podíamos. Mas, Jadito, podíamos... Às vezes tenho medo de falar destas coisas porque, de repente, parecemos assim como aqueles velhotos de marretas, sempre contra os progressos e com tudo aquilo que, no fundo, são as manifestações mais habituais, mais banais do dia-a-dia dos adolescentes. Mas não se trata disso. Se trata-se, de facto, de nós irmos chamando a atenção, sobretudo para os pais, porque são eles quem têm que tomar isto em consideração, mas ao pormenor, dos riscos que os seus filhos acabam por correr quando têm uma ligação verdadeiramente excessiva com as redes sociais, como, de facto, vão tendo. Acho muito significativo que uma cidade como Nova Iorque, que, objetivamente, é sempre associada a vistas largas, uma certa abertura para tudo o que são as grandes rupturas e as novidades do mundo, e, portanto, tem ali um lado cosmopolita, uma cidade onde cabe toda a gente, e tem ali uma pluralidade absolutamente fora de lugar, chama a atenção para um risco como este, porque, no fundo, quando equipar as redes sociais a outros flagelos, como as drogas ou as armas, a cidade de Nova Iorque está a dizer cuidado, porque nós não podemos andar tão distraídos em relação a comportamentos de saúde como aqueles que os nossos filhos, muitas vezes, não têm, por mais que, aparentemente, eles estejam quietos e calados, e, às vezes, pelo facto de estarem quietos e calados, trazem até ali algum suspiro de bem-estar por parte dos pais, a verdade é que eles navegam com a associação de amigos que os pais não têm o mínimo conhecimento, e alguns não serão, de facto, amigos que os pais jamais escolheriam, aceitariam que eles tivessem, e, por outro lado, navegam por locais e por conteúdos que comprometem, estreitam a capacidade que eles têm de pensar e, de alguma forma, comprometem o seu desenvolvimento. E, portanto, acho muito significativo que Nova Iorque tenha chamado a atenção para isso, e acho que quanto mais nós falarmos destas coisas, mais os pais, sem terem uma deriva de fundamentalismo contra as redes sociais, ainda assim, vão estar mais atentos e mais cuidadosos como objetivamente têm que estar. Eduardo, uma coisa é o diagnóstico, que é o primeiro passo. Outra coisa, depois, é a cura. E aqui ainda estamos numa fase de diagnóstico e de chamar a atenção para o problema. A questão é saber como é que se resolve o problema. Em relação a esse consumo excessivo? Sim. Os perigos, como é que se podem atacar os perigos que as redes sociais representam? Porque, em relação às drogas, para usar o exemplo mais óbvio, existe legislação, existe acompanhamentos, instituições, que podem prevenir e tratar também o problema. Em relação às redes sociais, o que é que se poderá fazer na prática para enfrentar este flagelo? Bruno, eu gostava muito que houvesse uma entidade reguladora para as redes sociais. E no sentido de, de maneira muito constante, ir chamando a atenção para muitos perigos que de facto existem. Eu dou-lhe um exemplo que nem sequer tem tanto a ver com os adolescentes, mas tem a ver com crianças muito mais pequeninas. É muito frequente que os pais deixem os filhos a brincar com o seu telemóvel. Até aí não vale a pena imaginarmos que venha mal ao mundo. Brincam 5, 10 minutos, 15 minutos, não é por aí. O que já não é a mesma coisa quando, por exemplo, as crianças mais pequeninas têm um contacto, que às vezes é um contacto, que às vezes é um contacto diário, e às vezes não de uma, mas de mais do que uma hora, com o YouTube. Claro que elas ficam mais quietas, claro que de algum modo não andam ali num rebuliço de um lado para o outro da sala, claro que às vezes até riem, 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 mas no meio desses conteúdos vêm muitos deles que não deviam estar ao acesso de crianças pequeninas e alguns são aproveitados por pessoas de uma índole, evidentemente, para tornar acessível informação que, obviamente, jamais estas crianças deveriam ter. Portanto, eu percebo que os pais não possam estar em todo lado ao mesmo tempo e não têm de estar. Mas é muito importante que, de facto, quando estão, protejam. E quando não estão, que haja um conjunto de regras que permitam que, bom, estes adolescentes, voltando a eles de novo, não tenham um acesso aberto e franco a tudo, mas que também haja entidades que digam que sim, esta rede social tem conteúdos que são verdadeiramente manipulatórios em relação aos adolescentes e esta, antes, pelo contrário. E se houver pessoas de bem, tecnicamente formadas, credíveis, com essa função, que vão dando essas orientações de maneira clara, agora, não estou a ver os pais a não atuarem. E já agora, estas entidades forem atuando no sentido de prevenir ou de proteger estes adolescentes de todos os riscos que eles têm ao seu dispor quando andam por ali e têm um contacto com conteúdos em algumas destas redes que são, de facto, perigosos, eu não vejo que venha de uma ideia e mal ou muito, porque, objetivamente, um bem comum salvaguarda-se com medidas de bom senso, claras, eficazes, de forma a proteger quem precisa de ser protegido. Há um dado, nesta notícia, que é o facto das taxas de suicídio e de pensamentos suicidas terem aumentado cerca de 34% entre 2011 e 2021. É possível relacionar isso com as redes sociais? Os dito, sim também, porque há fenómenos que são fenómenos miméticos e que são, às vezes, verdadeiras ondas que chegam aos adolescentes. Eu lembro-me que, não assim há tanto tempo, se tornou quase um ritual de adolescência, de início de adolescência, para muitas raparigas, sobretudo para muitas raparigas, fazerem um pequeno corte num pulso, como forma de pressão, para que uma determinada banda, neste caso sul-coreana, que, enfim, que lhes despertava imensa paixão, a ter determinados comportamentos, como, por exemplo, se deixarem de fumar. E, portanto, este tipo de coisas são muito miméticas. Há jogos que são colocados nas redes sociais, ao dispor dos adolescentes, que são jogos de onde resultam, por vezes, algumas mortes. São perigosos. E este tipo de comportamentos, estes desabafos, que depois são desabafos com pormenor fora do lugar, relacionados com estados depressivos, ou afundamentos depressivos, portanto, situações mais carregadas, não são, assim, tão episódicas. Os adolescentes, às vezes, sentem que a vida deles está virada duas vezes, e, de repente, têm alguém do outro lado que vai pormenorizando o modo como se sentem baixo e fala do suicídio como uma abertura e com um pormenor que, de facto, são muito preocupantes. E, muitas vezes, nestes registros, em que as pessoas estão muito abatidas, há ali um registro quase de uma espécie de... Nós chamamos-lhe uma fobia de impulsão. É aquele registro do género, faço, não faço. E quando existe uma pessoa e outra e outra que, de alguma forma, falam e ameaçam, e, às vezes, até fazem, evidentemente que isso tem um efeito nocivo. Tanto têm que, objetivamente, as próprias órgãos de comunicação social, quando existe um suicídio, têm um código de conduta para não serem tão exuberantes na maneira como dão esse tipo de informação, porque mandam o bom senso e, já agora, a experiência clínica, que nos diz que isso, muitas vezes, desencadeia um movimento mimético que, atrás de um, pode vir dois, três, quatro. E, portanto, sim, tem que haver um conjunto de cuidados e, obviamente, tem que haver alguém que olhe por este tipo de conteúdos que estão ao acesso dos nossos filhos adolescentes nas redes sociais e que diga, cuidado, que estes conteúdos existem e de instruções aos pais, porque se os pais de antes eram muito importantes, agora são-no ainda mais. Só que os pais estão muito sozinhos nesta luta. Precisam de alguém que os vá orientando para que tenham as atitudes de firmeza que precisam de ter e que, quando têm, obviamente, podem não ser percebidas, desde logo, pelos filhos, mas que, a curto prazo, muito rapidamente os levam a perceber que estão muito bem equipados de pais e esse é um privilégio que não se pode estar fora. Sem dúvida. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador e continue a escrever-nos para eduardo.sa.observador.pt Eduardo, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita. Toque pessoal. E aí